E hoje realmente aconteceu isso, né? Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, teve lá nos Estados Unidos uma audiência pública com deputados, com o pessoal da inteligência, que era algo que já estava na agenda deles, que era com base naquele relatório preliminar que foi divulgado no dia 25 de junho de 2021, que era um pedido do ex-presidente Trump para que o Pentágono liberasse aquilo que eles sabiam a respeito dos fães, do fenômeno aéreo não identificado. Agora eles mudaram a nomenclatura, o AP em inglês. E esses fães aí, eles precisavam saber o que vão fazer, porque segundo a área de inteligência e os próprios deputados, em unanimidade os congressistas lá, eles acreditam que esses objetos ofereceriam algum risco à segurança nacional. Então, por causa disso, porque eles não estão falando, pelo menos na audiência, nem em documento nenhum, eles falam que isso é extraterrestre ou alienígena. Eles falam que é algo desconhecido, não é tecnologia nem drone americano, mas pode ser tecnologia ou drone de países inimigos, vamos dizer, Rússia, China ou algum outro país. Independente de ser alguma outra tecnologia, espiã, eles também não descartam a possibilidade desses fães serem algum fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido, ou mesmo o OVNI. Quando a gente vê o que esses objetos fazem, tudo leva a crer que é uma tecnologia muito mais avançada e que superaria a dos russos, dos chineses. Embora algumas imagens que foram mostradas, inclusive durante essa audiência lá no Congresso, e que já eram filmes antigos, liberados pelo Pentágono, alguns feitos pela marinha norte-americana, com infravermelho e tal, alguns desses nitidamente são drones. E a documentação militar divulgada a respeito desse assunto fala em UAV e não em UAP. UAV seriam objetos remotamente pilotados, drones. Em outras palavras, seriam drones. Então está no próprio documento, dentro da pasta de UAP, como UAV. Ou seja, foi identificado pelos militares norte-americanos como UAV. Senão eles não teriam colocado UAV, colocaria o UAP já direto. Agora outros realmente são estranhos. Esse relatório preliminar, ele buscou um conteúdo de 144 casos, sendo que durante esse trabalho feito por eles lá, um dos casos eles conseguiram identificar. Então o trabalho é feito em cima de 143 casos. Só que se a gente for pensar na história da pesquisa ufológica norte-americana, desde 1947, é inadmissível que se pense em apenas 143 casos. E não tem nenhum caso ali de abdução, de contato com o ser. É alguma coisa que eles filmaram, detectaram em radar, a bordo dos navios de guerra. Alguns aviões também que tiveram alguma interação com esse fenômeno. Então está faltando muita coisa. Onde estaria o conteúdo, por exemplo, do projeto Blue Book, do projeto GRUD, dos outros projetos que foram mudando de nome ano a ano. E agora a gente tem essa nova iniciativa, devido a essa audiência, que eles chegaram à conclusão que tem que ter um departamento ou uma comissão, uma nova comissão. Eu estou sabendo que eles já pediram um orçamento, um aumento de orçamento para o Pentágono, para que eles desenvolvam um algoritmo, um sistema com inteligência artificial, onde você abasteça com os dados do caso ufológico. E esse sistema automaticamente te reporte, te retorne uma conclusão do que é aquilo. Então com base nas características, se for um objeto, um balão, por exemplo, vai falar, isso aqui é balão. Isso aqui é um drone espião da China. Isso aqui é um fenômeno atmosférico, um cometa que foi detectado aí e que o pessoal viu, mas não sabia que haveria esse fenômeno astronômico. E aí, tendo essa ferramenta, eles vão conseguir explicar um monte de coisa. Mas eu diria, pelo menos a gente tem uma experiência com outras iniciativas em outros países, por exemplo, no Uruguai tem o Cridovni, tem o Cefa na Argentina, tem o IFA lá no Peru, que são órgãos militares que pesquisam o fenômeno. E eles chegaram à conclusão que, de todos os casos investigados, geralmente ficariam na margem de 2% a 3% de fenômenos realmente inexplicáveis e que poderiam ter, sim, uma origem alien extraterrestre diferente, por conta das características. Bem bacana. Esse está muito recente, está tudo muito... Então, é interessante que muitas pessoas falam que a maioria das pessoas está inventando, só que se o Congresso lá dos Estados Unidos entrou e parou para falar isso, é porque é uma coisa muito importante, não haveria de ser de outra forma, né? Sim, e é tão importante que quando você vê, assim, vulnerabilizada a sua segurança nacional, então você tem que fazer alguma coisa. É. Porque você fica à mercê ali. E se esses objetos fossem realmente um drone, espião com algum armamento ali e detonasse alguma instalação ou algum equipamento, então é complicado esse tipo de coisa. Esses drones ou objetos não identificados estavam exatamente aonde lá nos Estados Unidos? Estavam no espaço aéreo americano. Espaço aéreo americano. É aí que é a grande questão de segurança nacional. Esse daqui é o relatório que foi liberado. Que beleza. Eu adoro essa pastinha do Edson. Sempre uma pastinha mágica. É o relatório de 25 de junho de 2021. Aí eles são nove páginas. Onde eles... É um preliminar, né? E aí com base nisso aí é que eles vão criar esse comitê justamente para fazer... Inclusive, eu tinha anotado o nome do comitê. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí eu já te falo com precisão. Ó, em dezembro de 2021, os democratas aí conseguiram incluir uma exigência de divulgação mais forte na Lei de Autorização de Defesa Nacional Anual, assinada por Joe Biden. E a lei exige que os militares estabeleçam um escritório permanente de pesquisas de OVNIs, agora chamado de Grupo de Identificação de Objetos Aerotransportados e Sincronização de Gerenciamento. Esse vai ser o órgão de OVNIs aí que eles pediram para incluir isso, os democratas, justamente para que eles tenham algo oficial. Agora, ficou claro nessa audiência também que eles não vão divulgar tudo o que eles saibam. Tem, por exemplo, o Scott lá, ele disse que ele é da inteligência naval, ele chegou a falar assim que ele concorda que os pilotos têm que relatar isso. Porque muitos pilotos não relatavam porque eles se sentiam assim meio... Ameaçados. Ameaçados assim e também poderiam ser levados para a chacota. Então eles não queriam... Envergonhados. Então era melhor não falar nada, porque senão o pessoal ia ficar gozando... Casoando o cara lá. Ah, viu o negócio... Agora, independente disso, esse da inteligência naval disse que tem que investigar realmente, mas a divulgação disso teria que ser meio que parcial ou controlada. porque como envolve segurança nacional, então não poderia abrir assim escancaradamente. Como o governo norte-americano já adota uma política de acobertamento já de longa data, acredita-se que vai continuar sendo assim. Uma ou outra coisa vai ser divulgado, embora os congressistas tenham uma opinião um pouquinho diferente. Nessa audiência, eles falaram que o governo tem que ter a responsabilidade de divulgar todas essas informações para a população, para o povo norte-americano. Que eles têm pagos impostos e têm o direito de saber. Só que como o negócio é sigiloso e muitas vezes vai esbarrar na segurança nacional, você não sabe o que é, vamos supor que seja um drone, efetivamente russo, que adentrou ali e de repente colocou em risco algum sistema, aí vai ter um grupo de inteligência que vai decidir, a gente divulga ou não divulga. Ou de repente algum objeto desse causa alguma radiação em algum lugar que afeta algumas pessoas e aí você vai divulgar isso para gerar pânico, por quê? Então deve ter algum tipo de controle nessas informações. É o que a gente está pensando que vai acontecer. Embora em termos civis, políticos, deveria ter uma abertura, isso na realidade não acontece quando você vê que o fenômeno ufológico ele está bem atrelado na parte militar dos países. Tchau, 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 tchau.